Música Venham trabalhar na minha vinha Dilatar meu reino entre as nações Convidar meu povo ao banquete Quero habitar nos corações Unidos pela força da oração Ungidos pelo espírito da missão Vamos juntos construir Uma igreja em ação Venham trabalhar na minha vinha Espalhar na terra o meu amor Muitos não conhecem a boa nova Vivem como ovelhas sem pastor Unidos pela força da oração Ungidos pelo espírito da missão Vamos juntos construir Uma igreja em ação Venham trabalhar na minha vinha Com fervor meu nome proclamar Ninguém se queixa Ninguém se queixa ao fim do dia Ninguém me chamou a trabalhar Unidos pela força da oração Unidos pela força da oração Ungidos pelo espírito da missão Vamos juntos construir Uma igreja em ação Uma igreja em ação Uma igreja em ação Uma igreja em ação Uma igreja em ação